Olá pessoal, sou Dante Mantovani e hoje vou falar sobre a importância do estudo musical. A educação musical é uma matéria tão importante que na Grécia Antiga era considerada assunto de Estado. Isso mesmo, o Estado era responsável pela educação musical. E isso veio da obra, do pensamento de um grande filósofo, o Platão. Todos nós já ouvimos falar do Platão. E o Platão tinha essa teoria de que a educação musical deveria ser um assunto de Estado. Mas por que o Platão chegou nessa teoria? Porque na Grécia Antiga, na Grécia Clássica, onde surgiu filosofia, onde surgiu democracia, onde surgiu ciência, onde as artes também foram sistematizadas, descobertas. Enfim, a Grécia é o berço da civilização ocidental. Existia esse conhecimento bastante difundido. Já desde Pitágoras, que é um outro filósofo também, predecessor de Platão, que influenciou muito o seu trabalho. E o Pitágoras era um professor de filosofia, mas também de música, de astronomia, de várias disciplinas. Acontece que naquela época não existia essa divisão de disciplinas que hoje nós aplicamos. Então, os conhecimentos estavam muito relacionados entre si. E a música era ensinada juntamente com outras matérias, juntamente com outras disciplinas. No caso da Grécia Antiga, era ensinada junto com artes performáticas, dança, poesia, declamação. E os gregos tinham um conhecimento muito difundido, muito generalizado, de que a música era uma espécie de tônico para a inteligência. Então, o aluno, a criança, tinha que aprender música antes de entrar na escola. É uma coisa até bem diferente do que acontece hoje, quando alguns falam sobre ensinar música na escola. Tudo bem, eu concordo, tem que ensinar música na escola também, mas é um estudo pré-escolar. Porque ele desenvolve uma série de habilidades no cérebro e no espírito do aluno, vamos dizer assim, que nenhuma outra arte, nenhuma outra matéria, nenhuma outra disciplina podem oferecer. Porque a música, ela contém uma série de elementos que se dirigem diretamente à percepção, diretamente à memória, diretamente à imaginação, sem necessidade da mediação da inteligência racional, digamos assim. Então, a pessoa, quando ela ouve música, ela não precisa racionalizar o que ela está ouvindo. Ela já tem ativadas uma série de faculdades, de habilidades, de capacidades, que fazem com que sejam mais desenvolvidas do que se não tivessem sido ativadas. Um exemplo muito claro que a gente vê no nosso dia a dia é como a música influencia o comportamento das pessoas. Basta você ver que certos grupos de pessoas são totalmente organizados em torno da música. Veja, por exemplo, os roqueiros que gostam de usar um determinado tipo de roupa, o pessoal que ouve funk que gosta de um tipo de roupa, o pessoal que gosta de indie, enfim, pop rock. Cada nicho musical tem uma série de características, de comportamento que estão associadas, porque a música, ela dirige os nossos pensamentos. Por que ela dirige os nossos pensamentos? Porque ela é pré-racional. Ou seja, ela não necessita da nossa capacidade racional para nos ensinar, para nos passar valores. Então, por isso que o Platão sistematizou dentro da sua obra filosófica, principalmente no livro A República, no qual ele fala sobre as características da educação pública. E ele fala que a música tem que ser um assunto de Estado, porque ela é muito importante. Dependendo do tipo de música e do tipo de educação musical, nós tendemos a uma sociedade mais ou menos livre, mais ou menos moral, mais ou menos decente. Tomem o caso, por exemplo, do Brasil. Se vocês fizerem uma análise comparativa da grande maioria dos tipos de música que são veiculadas pela indústria fonográfica, pela grande mídia, pela televisão, pelas rádios, até mesmo pelos grandes canais de clipes aí da internet, vocês verão que há uma estreita relação entre a qualidade desses conteúdos musicais e a qualidade dos nossos políticos. A qualidade dos nossos políticos dispensa apresentações, não precisa nem falar, não precisa nem usar adjetivos que todos já sabem, né? Todos têm acompanhado os noticiais. E a qualidade da música, por que ninguém para para pensar na relação entre essas duas coisas? Quer dizer, o povo que não tem uma educação musical, que não tem uma educação sonora, que não educa seu ouvido, necessariamente vai cair em enganação, vai cair nessa espiral de indecência, de imoralidade que hoje nós vemos, graçar por todo o país. Então, os gregos não eram nada bestas, né? Tanto que influenciaram milênios, continuam influenciando, hoje mesmo porque existe toda uma teoria revolucionária de que se deve inventar coisas novas do zero, destruir tudo que já existiu, né? O pensamento revolucionário é isso, é destruir tudo que já existiu para criar uma coisa nova, só que isso é uma grande furada, não dá para construir alguma coisa do zero, né? Então, a gente tem sempre que aproveitar as coisas boas. Essa palavra é muito supervalorizada, revolucionária, isso significa, na prática, a destruição de tudo que veio antes. Isso não é saudável, isso não é inteligente. Claro que tem muita coisa que veio antes que não se deve aproveitar, mas muita coisa se deve aproveitar. Um exemplo disso é a sabedoria dos gregos, tá certo? Então, pensando nisso, com uma série de outras razões, eu montei um curso de música, um curso online de música, se você quiser conhecer, eu escuto essas questões e muitas outras relacionadas ao universo musical, o endereço é seminariodemusica.org http2.barrabá, seminariodemusica.org Tá certo, pessoal? Então, eu sou Dante Matovani, até o próximo vídeo. Grande abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri